Música Música Uau É fedorentinho, mas eu amo Música 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 Yes, it's time for Disney Música 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 Vou mostrar para vocês A nossa experiência aqui no mundo encantado A gente vem quase todos os parques E eu só vou mostrar o brinquedo radical Entendeu, essa coisa de no Mickey Ou até fui porque eu sou infantil Mas eu só vou mostrar o que interessa mesmo Que são os brinquedos radicais E o nosso perrengue nele Bora comigo Space Mountain Mano, eu não quero quietinha Você quer o que mano? Quer o que? Um loop? Que é Space Mountain Atenção Space Mountain Eu só vi nessa motel Eu sou uma vez que eu tinha 5 anos E eu lembro Space Mountain Quando você cair do carrinho Você vai parar e mate Se você for dela Vai amor Vai amor Ai meu Deus do céu Vai amor Vai amor Vai amor Bora Galã Ela é feita Ela é feita Ela é feita Olha pra você Ela é feita Ela é feita Morreu? Não é Natal, mas tem uma loja permanente de Natal Ela é feita Eu acho que em box são aquelas Splash Mountain Vamos pra cima, hein? Vamos pra cima, hein? Bora Faz Meu Deus do céu Bolhou Bolhou aí na frente, galera Bolhou aí, Nati Não, machi nem Bolhou aí, gente Molhou aí, gente Gatinho, eu te encontrei por aqui, tá perdido? Gatinho, eu te encontrei por aqui, tá perdido? Hoje é dia de Universal, Island in Adventure. Vamos galera, estão com medo ou não estão? Quero descer, quero descer! Tá com medo ou não tá? Hoje tá pouco cheio esse parque aqui, ó. Isso aqui é a excursão da tia Pia, vou com a bandeirinha ali pra cima. E vem todo mundo atrás. Uh, nosso grupo! Galera, a Nath tá com medo? É, muito! Você vai nos brinquedos? Eu vou só no simulador aí. Momento a parte da história, essa história toda que começou no Hopi Hari. Dois mil... Dois mil... Dois mil e um, sei lá. Dois mil e um, sei lá. E... E agora a gente tá aqui, cara! Inversal, entendeu? Magic Kingdom, todos os parques incríveis! Dois mil e um, dois mil e um, dois mil e um, dois mil e um. Dois mil e um. O Rocket! Olha o que espera! O Rocket! Uhul! Vamos, galera! Vamos, vamos! E as duas, a gente tá nessa área, daqui a vocês vão, não? Ah, gente, vamos? Vamos, bora, bora. Vem, Ana. Um minuto. Aí, rapidinho, um minuto, gente. Close, close, close the door. Agora é a hora de voltar pra Londres. Oi? Na luta do Harry Potter. Olha que linda a estação que eles fizeram, né? É, eu vou ficar com 8, então você pode ir 5 e 5 ou 63. Você pode ir 5 e 5? 5 e 5. É Londres. Impressionante. Olha a cabine. A estação de metro metro. Oh, Laincester. Mas não é Londres, isso aqui é Universal. Achei que pouco eu cheguei aqui embaixo. Como eles fizeram essa parte nova do Harry Potter. Eu nem sou fã do Harry Potter, mas assim... Tá tão bem feita, mano, que... Que simples. Oi, Boxx. 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 Ah, a gente já perdeu. Oi, Boxx. Oi, Boxx. Yeah! O meu palhaço! E aí a Phil ganhou alguma coisa! PUSH 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 Estamos aqui Dia de montanha-russa super radical Aqui é só Para bigode grosso Entendeu? Não tem brincadeira não Vambora Bora galera! Nosso guia Vambora 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.